O município de Boca do Acre, no Amazonas, vai receber mais de 430 mil reais do governo federal. O local teve a situação de emergência reconhecida após inundações. A autorização do Ministério da Integração Nacional foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. Os recursos federais devem ser usados em ações de assistência e socorro às vítimas e no restabelecimento de serviços considerados essenciais. De acordo com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério, o prazo para execução de obras e serviços é de 180 dias a partir desta sexta-feira. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto